Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como acessar o CSS do seu tema Craft pela plataforma da Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra te apanhar nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da Shopify. Então, estamos aqui no Shopify.com, nós iremos do lado da direita e clicar no botão superior fazer logo. Então, basta clicar e acessar com seu e-mail e senha. Então, será aberto o painel da nossa loja Shopify e o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até mais ou menos no meio, vai ter a opção de canais de venda e opção loja virtual. Então, nós vamos clicar nesse botão. Será, então, aberto a página de temas da nossa loja Shopify. E aqui, então, vai mostrar o tema que nós estamos utilizando, nesse caso, o tema Craft. E o que nós vamos fazer é vir no lado da direita, vai ter dois botões, um grande escrito personalizar, e no lado dele vai ter um botão com ícone de três pontinhos. Nós vamos clicar em cima dele. Ao clicar, vai abrir um menu, e nesse menu, nós vamos abaixo na opção editar código. Então, basta clicar. Será, então, aberto a página de arquivos do nosso tema. Então, aqui no lado da esquerda vai listar todos os arquivos do nosso tema. E para você acessar o arquivo onde você pode editar o CSS, é muito simples. Se você vier logo acima, na opção de pesquisar arquivos, você simplesmente pode digitar CSS. E aqui, em CSS, já vai ter a opção onde vai mostrar ativos. E ele vai mostrar diversos arquivos do CSS. Então, vai ter diversos que você pode estar mexendo. E daqui, mais ou menos, ele fala para que serve cada CSS. Porém, no primeiro deles, o primeiro arquivo vai chamar base.css. Em outros temas, por exemplo, ele pode se chamar até estilo.css. No nosso caso aqui, do nosso tema, é base.css. Então, basta clicar. E ao clicar, agora ele vai abrir o arquivo geral do CSS da nossa loja. Claro, tem vários outros arquivos, porém, são pequenos trechos. Aqui não, aqui são o CSS da maior parte da nossa loja. Então, tudo que você adicionar aqui dentro, ele vai passar a valer em toda a sua loja. Então, é bom ter cuidado com o que você adicionar ou modificar. Porém, aqui tem diversos códigos e você pode fazer a alteração que desejar. Então, se você quiser fazer alguma alteração na loja, você pode, por exemplo, dar um ctrl f e pesquisar a tag que você quer modificar, o id que você quer modificar, ou até mesmo vir até o final do arquivo, na última linha, pular e colocar o código de CSS que você quer alterar. E depois de alterar, basta vir no lado da direita e clicar em salvar. E com isso, agora, então, você já tem acesso ao arquivo de CSS da sua loja. Então, aqui você consegue colocar o que desejar dentro do CSS do seu tema aqui na Shopify. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se ele lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!